Conversa com o meu povo Que estamos, caríssimo irmão, caríssima irmã Com muita alegria Abrindo aquilo que eu considero uma roda de conversa Na qual eu proponho vários assuntos à sua reflexão A partir do meu contato com o povo de Deus Quando eu escuto as pessoas, vejo as suas interrogações E cabe-me então como pastor dessa igreja Oferecer esta contribuição de reflexão De crescimento, de formação E você quando manda para cá suas perguntas Ou quando com tanta frequência acontece Que eu chego a uma paróquia e as pessoas dizem Naquele dia o senhor explicou tal assunto E as pessoas me oferecem perguntas E querem maiores esclarecimentos Porque nós todos temos a vocação de ser discípulos de Jesus Pessoas que estão aprendendo Nós aprendemos juntos Nós crescemos juntos Quando procuro respostas às questões É justamente porque quero crescer junto com você Todos nós sabemos o tempo em que nós nos encontramos Há muitas ideias que correm Que não correspondem à nossa visão a respeito da igreja A todo momento nós temos notícias de Primeiro de muita violência Quando nós temos um mandamento que diz Que é para não matar as pessoas Não é para matar as pessoas Mas respeitar a vida A dignidade das pessoas Quando nós temos o livro do Gênesis Ele os criou homem e mulher Nós temos toda uma série de perguntas a respeito do gênero Quando as pessoas querem incluir vários gêneros Não apenas o homem e a mulher Quando na nossa concepção cristã A criação de Deus contempla Os dois sexos, o homem e a mulher E com todas as consequências que vocês sabem Que podem vir dessa questão do gênero Nós temos uma compreensão A respeito da vida A vida a ser defendida Desde a sua concepção até o seu ocaso natural E vivemos num mundo No qual muitas pessoas são favoráveis e praticam aborto Que dizer das sucessivas uniões em casamento E daí por diante E por isso eu me propus Falar um pouco Nesses dias Com você a respeito Da pessoa humana Da sua dignidade Do chamado que Deus nos faz A vivermos no Espírito Santo Deixando-nos conduzir por esse Espírito Santo A vida no Espírito Santo Realiza plenamente a vocação humana Ela é feita de caridade divina E também de solidariedade humana E é oferecida a todos nós gratuitamente como salvação Para que você possa Depois refletir sobre os assuntos que tocarei aqui nos próximos dias Nós estamos a partir do número 1699 Do Catecismo da Igreja Católica Também para sermos fiéis Aquele pedido que a Igreja faz no ano da fé A aprofundar realidades que dizem respeito A esta mesma fé que nós professamos Quando a Igreja tem normas morais Ela tem um ponto de partida fundamental Que é a dignidade da pessoa humana O homem e a mulher foram criados A imagem e a semelhança de Deus E a realização plena Volto a dizer Essa é a concepção nossa cristã A realização plena Acontece na bem-aventurança divina Por isso quando nós tomaremos As bem-aventuranças do Evangelho Nós as descobriremos mais uma vez Como a vocação, a realização De toda pessoa humana Através dos atos Deliberados pela liberdade humana Nós podemos Conformar-nos Com o bem prometido por Deus Ou então Podemos não nos conformar Por isso A nossa convicção cristã Diz que nós temos A voz da consciência Que nos acompanha Que atesta O acerto ou erro Das nossas ações E os seres humanos Eles vão se edificar Vão crescer A partir de dentro E toda a sua vida Humana Completa Vida sensível Vida espiritual É assunto É tema Do seu próprio crescimento Mas para eu ser gente Para eu ser uma pessoa Humana Realizada Eu recebo O auxílio Da graça de Deus E assim Posso crescer Na virtude Evitar o pecado E se eu cometo O pecado Posso entregar-me A misericórdia de Deus Como filho pródigo Assim A pessoa atinge Na caminhada Desta vida A perfeição Da caridade É a nossa forma Muito positiva Muito bonita De entender A pessoa humana Mas vamos adiante Cristo Na revelação Do mistério do Pai E a revelação Do seu amor Mostra plenamente O ser humano A si mesmo E o faz descobrir A sua vocação Sublime O fato de nosso Senhor Ter se tornado Um de nós Vir participar De nossa vida Mostra O imenso O eterno apreço Que Deus tem Pelas criaturas humanas Foi em Cristo Ele que é A imagem Do Deus invisível Segundo o ensinamento Da carta aos Colossenses No capítulo 1 Versículo 15 Que nós fomos criados Nele Nós todos Fomos criados A imagem E semelhança Do Criador Assim como foi Em Cristo Redentor E salvador Que aquela imagem Divina Deformada Pelo primeiro Pecado Foi restaurada Na sua beleza Original E enobrecida Pela graça De Deus A imagem divina Está presente Em cada pessoa Humana Ela resplandece Na comunhão Das pessoas No amor Que corre Entre as pessoas Humanas A semelhança Das pessoas Divinas Entre si É impressionante Como nós Ao refletirmos Seriamente Sobre estas Realidades Percebemos O quanto A pessoa humana Não pode ser Vilipendiada Desvalorizada Violentada Desrespeitada Todos acompanhamos Fatos do noticiário Como há poucos dias Alguém colocava fogo Numa dentista Pelo fato De ela Ter somente Trinta reais Numa conta Isso Clama Brada Dentro de nós Para nós Percebermos Que não Podemos mais Agir assim Não é possível Continuar Nesta perspectiva Que não Corresponde A dignidade Da pessoa Humana Deve nascer Dentro de nós Uma reação Forte Bonita Importante Para que as pessoas Modifiquem o seu modo De agir Nós sabemos Que cada pessoa Humana É dotada De uma alma Espiritual E imortal A igreja ensina Que os seres Humanos São As únicas Criaturas Da terra Queridas por Deus Por si mesmas Desde que uma Pessoa é Concebida Ela é Destinada Para a Bem-aventurança Eterna Ninguém Foi posto Neste mundo Para se perder Mas todos Nós fomos Postos aqui Para nos Realizarmos Plenamente Física Espiritualmente Materialmente Também Para nós Nos sentimos Bem nessa terra Para experimentarmos A comunhão Com a natureza E a comunhão Com as outras Pessoas E é claro A comunhão Com Deus Toda Pessoa Humana Participa Também Da luz E da Força Do Espírito Divino Através Da inteligência Da razão Nós nos Tornamos Capazes De compreender A ordem Das coisas Estabelecida Pelo Criador Pela vontade Que Deus Nos deu Nós podemos Orientar A nossa Própria Vida Para o bem Verdadeiro E aí você Encontrará O seu caminho De felicidade De realização Quando você Busca A verdade E o amor E essa liberdade Que nos faz Escolher o que é melhor É um sinal Privilegiado Da imagem divina Que está inscrita Em cada um De nós Todos nós Mesmo a pessoa Que tiver cometido O pior crime Deste mundo Tem dentro Do seu coração Em seu ser Essa voz De Deus Que o leva A fazer o bem E a evitar O mal Mas sabemos Até pelos fatos Que conhecemos Em nossa vida E no cotidiano Do mundo Que seduzidos Pelo maligno Desde o começo Da história Os seres humanos Abusaram Da sua liberdade Sucumbindo A tentação E cometendo O mal Existe o desejo Do bem Mas a natureza Ficou ferida Pelo pecado Original Permanece Essa inclinação Para o mal E nós Permanecemos Sujeitos ao erro Parece que nós Estamos dividindo Divididos Dentro de nós mesmos E a vida Humana Quer pessoalmente Quer coletivamente É uma luta E quão dramática É esta luta Entre o bem E o mal Entre a luz E as trevas Pela paixão E ressurreição Cristo nos livrou De Satanás E do pecado E mereceu-nos Uma vida nova No Espírito Santo Quem crê em Cristo Torna-se Filho de Deus E isto Transforma a vida De cada um de nós Dando-nos a possibilidade De ao receber a graça Seguir o exemplo De Cristo E portanto Vencer Este drama Interior Entre o desejo Do bem E a fraqueza Mas só com a graça De Deus Podemos chegar Até aí Colhamos Estas luzes A respeito Da pessoa humana Assunto Que pouco a pouco Nós Voltaremos Vamos a tratar Para que O jeito de entender A pessoa Fique claro Para nós Que somos cristãos E assim Possamos contribuir Para que o nosso mundo Que muitas vezes Pensa diferente Entenda O nosso modo O nosso modo De compreender A vida Permaneça Conosco Estaremos de volta Daqui a pouco Para continuar A conversa Com o meu povo Conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Queremos conversar Sobre os assuntos Para os quais Somos Positivamente Provocados Comecemos Com duas Perguntas Que nos chegaram E que foram Gravadas Pelas nossas Equipes Vamos ouvi-las Gostaria de perguntar Ao senhor Nós somos A família franciscana E como família franciscana Temos um compromisso Especial Com o zelo E o cuidado Com o meio ambiente Com o equilíbrio Do ecossistema Nós gostaríamos De perguntar Ao senhor Como pastor Da nossa igreja Se a nossa igreja local Tem algum projeto Para fortalecer A luta Contra a construção Das mais de 100 Idealétricas Que estão projetadas No governo federal Que trarão Danos irreversíveis Para o nosso ecossistema Para as comunidades indígenas A população ribeirinha Então como igreja Como fortalecer Essa luta Muito obrigado Irmã Pela sua pergunta Veja só Nós fazemos parte De uma grande Província eclesiástica Aliás É a maior Província eclesiástica Que é a província De Belém Que coincide Com o regional Norte 2 Todas as vezes Que nós nos encontramos Os bispos Nós temos tomado Posição A respeito Desses grandes Riscos Mesmo quando nós Não somos compreendidos Mas se a senhora Observar O documento De Santarém Que fizemos No ano passado Assinado por Todos os bispos Do nosso regional A senhora Perceberá que Esses assuntos São enfrentados Com muita seriedade Com muita disposição Além disso Além disso Pensemos um pouco Naquilo que a nossa Arquidiocese faz Com o trabalho Muito sério Com os ribeirinhos Com as ilhas Que nós temos O trabalho De água potável Nas nossas ilhas O trabalho Pelo sanitário Ecológico Todo o envolvimento Que fazemos Quando as campanhas Da fraternidade Ou outras Campanhas São realizadas Justamente porque Nós acreditamos Nessa dignidade Não só da pessoa Humana Mas da natureza Como Deus a fez E queremos ajudar Para que sejam Superadas Todas essas Dificuldades Não quer dizer Que seremos Sempre ouvidos Mas pelo menos Não queremos Nos omitir E esse é o desejo Da nossa Arquidiocese de Belém Dom Teodoro e eu Temos nos envolvido Junto com os outros Bispos do nosso Regional Para assumir Todas essas Bandeiras Que são muito sérias Que são Muito exigentes Que correspondem As nossas convicções E também Se a senhora Observar Quando nós Estávamos reunidos Agora Em Aparecida Nós nos manifestamos De várias formas A respeito Desses assuntos Através De declarações Que os Bispos fizeram E posso dizer Que todas Essas declarações Essas manifestações Elas corresponderam Exatamente A uma Unanimidade Do Episcopado Em nosso Brasil E também Mais ainda Em nossa região Amazônica Próxima pergunta Também Uma pergunta De uma irmã Religiosa Dom Alberto Como o senhor Gostaria Que a família Franciscana do Brasil Agisse diante Dos desafios Ecológicos Na defesa Da vida E dignidade Humana A senhora Percebeu Irmã Que eu coloquei Como assunto Do início De conversa Com meu povo Hoje Exatamente Essa linha De reflexão Sobre a dignidade Da pessoa Humana Nós temos Muitas lutas A serem Desenvolvidas Nós temos A vida Que é Desvalorizada Temos Este equilíbrio Da natureza Que precisa Ser alcançado E precisamos Lutar Por isso Mas temos Exatamente O valor Da pessoa Humana Que é Vilipendiada Desprezada Desvalorizada Nós como Bispos do Brasil Queremos Que a dignidade Da pessoa O valor Da natureza Sejam Respeitados E reconhecidos E queremos Que todos Nós cristãos Católicos Esperamos Também Dos outros Cristãos Demos A resposta Positiva A todas Estas Necessidades E agora Vamos ouvir Algumas Perguntas Que foram Enviadas A Fundação Nazaré De comunicação Francisca Do bairro Do Reduto Dom Alberto Por que o senhor Não convida Outros padres Para celebrar Na Basílica Santuário Como é lá Em Aparecida Que é Santuário Também Muito obrigado Francisca Pela sua Pergunta Se você Observar As celebrações Que são feitas No Santuário De Aparecida Não só Bispos Do Brasil Inteiro Mas também Os peregrinos Que lá Acorrem Mas a maior Parte das Celebrações Também Pela Necessidade Do tempo E da organização Da Basílica Santuário É presidida Pelos padres Redentoristas Aos quais A Arquidiocese De Aparecida E também A CNBB Que é responsável Pelo Santuário Nacional Confiou O cuidado Do Santuário E os padres Redentoristas Fazem um trabalho Muito digno Muito bonito A nossa A nossa Arquidiocese Tem um Contrato Com os padres Barnabitas A congregação Barnabita Tem a responsabilidade De manter Um número Suficiente De sacerdotes Para atender A paróquia De Nazaré São duas realidades A paróquia E também A nossa Basílica Santuário Mas eu sei De muitos Sacerdotes Que em Eventualidades Celebram Também Na Basílica Se você Observar Francisca O que nós Fazemos Durante O Cílio De Nazaré Nós temos Sacerdotes Que celebram Que confessam Que atendem As pessoas E temos Os bispos Que vêm Do Brasil Inteiro Para celebrar Na Basílica É claro Que o dia a dia Natural É que os padres Responsáveis Pela Basílica Façam Essas A presidência Dessas celebrações É claro Que não é necessário Que Dom Alberto Ou Dom Teodoro Estejam ali Para convidar Uma pessoa Ou outra Um sacerdote Ou outro Eu sei que na Basílica Todos os sacerdotes São bem-vindos Só que eu fico pensando Que os nossos padres Um, dois padres Nas paróquias Eles têm uma responsabilidade Grande de cuidar Da sua própria paróquia E a Basílica É uma paróquia E tem ali Os seus sacerdotes Então eu fico muito contente Com o trabalho Que é exercido Pelos padres Barnabitas Que ali Tomam conta Com muito carinho Com muita dedicação Da Paróquia de Nazaré Com as suas várias comunidades E também Da Basílica Santuário de Nazaré Que é um santuário Da nossa Arquidiocese De Belém Recebi Uma pergunta De Augusto César Que é do Greenville Dois Ele faz uma pergunta A respeito De vocação Augusto Que coisa bonita Você tem 14 anos Você fala Que lê muito Sobre a igreja E você tem Um desejo De ser sacerdote De ser missionário Que coisa boa Entre em contato Com o padre Lindomar Do seminário Propedeutico D. Tadeu Prost Ou você Que mora Aí no Greenville Dois Procure O padre Maurício Na paróquia Do Bom Remédio Que é o reitor Do nosso seminário Menor Que é aí Bem perto Da sua casa Nós temos Vários sacerdotes Que estão Dedicados Às vocações E temos Muitos jovens Como você Que tem se aproximado Para participar Dos encontros Vocacionais Vá É aí Bem perto Da sua casa Procure o padre Maurício Lá Na paróquia Do Bom Remédio Porque certamente Ele lhe dará A necessária Atenção Afim de que você Comece O contato Com o seminário Depois No correr Do tempo Você poderá Discernir Se deseja Ser padre Diocesano Na nossa Arquidiocese Se deseja Ser padre Religioso Se deseja Ser um missionário Tudo isso Vai se esclarecer Pouco a pouco Na participação Nos encontros Vocacionais Pergunta De Mônica Teixeira Treze anos Gostaria de saber Por que na catequese Não se ensina As partes Da Santa Missa Por exemplo Não entendo Por que O abraço Da paz Se depois Da missa As pessoas Não se falam Bom Mônica Você tem treze anos Obrigado Obrigado pela sua Pergunta Que é a pergunta De gente grande De gente que pensa Talvez Possa acontecer Algum problema Você não disse aqui Qual é a sua paróquia Mas pode acontecer Algum problema Na sua paróquia Mas faz parte Da catequese A explicação Das partes Da Santa Missa Como alguém Vai chegar Por exemplo A primeira eucaristia Ou a crisma Sem aprender As partes Da Santa Missa Agora você Pôs um problema Muito sério O abraço Da paz Se faz Antes da comunhão Para que ao entrar Em comunhão Com Cristo Nós estejamos Em comunhão Uns com os outros Eu penso Que as pessoas Se falam Também Depois da missa Pelo menos As missas Que eu celebro Nas paróquias Eu vejo Que o povo Gosta De estar ali Na porta Da igreja As pessoas Conversam Se cumprimentam Nós bispos Às vezes Temos uma outra Celebração em seguida Mas é tão bom Saber como as pessoas Querem conversar Querem cumprimentar Tantas vezes Querem fazer uma foto Querem abraçar E eu sinto Que isso é muito bom Até porque A igreja Ela deve formar Comunidades vivas Eu penso Mônica Que você Talvez possa fazer Uma coisa Comece a conversar Mais com as pessoas No final da missa Porque aí você Vai ajudá-las A se aproximarem mais E valorizarem O abraço da paz Dado antes da comunhão Na celebração da missa Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém A CIDADELE A CIDADE NO BRASIL O Deus Todo-Poderoso domino Legenda Adriana Zanotto